Deni, eu acompanho você desde as novelas na Bandeirantes, que era um sucesso absoluto como Ídolo de Panos, Migrantes, O Todo Poderoso. E eu queria saber, você tem uma carreira baixa tanto no teatro como na TV. Até que ponto você pensa que o tema que é abordado na peça pode mesmo prejudicar a carreira do ator? Quando eu comecei a fazer televisão, em 1974, eu vinha do teatro, continuei fazendo teatro, mas existia um preconceito muito grande com relação a essa escolha, a fazer televisão. E eu fui para uma questão muito prática, meu filho tinha nascido e eu precisava sustentar e não conseguia ir, fiz um teatro. Então eu fui para a televisão, só que aconteceu que eu me apaixonei pela televisão, eu adoro fazer televisão, acho divertido, acho que como ator é instigante, porque você, ao contrário do teatro, não tem tempo de aprofundar, de ver, verticalizar o personagem. Então, você tem que resolver na hora, a condição de urgência ela está estabelecida todos os dias de gravação. Você tem que chegar e resolver a cena, não tem tempo de ficar procurando coisas mais verticais. Isso ajuda muito no teatro depois. Com o passar do tempo eu fui aprendendo esse jogo, como o teatro me ajuda na televisão e como a televisão me ajuda no teatro. E para mim hoje é uma coisa só, a minha profissão é feita de trabalho de atriz, eu interpreto, não interessa o veículo, são só veículos diferentes. Mas houve uma época e ainda hoje a gente encontra pessoas que tinham preconceito muito grande com quem fazia televisão. E existe ainda um preconceito muito grande com quem começa na televisão, que é o caso do nosso personagem aqui. O que é uma bobagem também. porque o único, a única diferença de um ator jovem para um ator velho é que o ator velho tem mais experiência. E aí ele tem um leque mais amplo de recursos para lançar a mão, como em qualquer profissão. Agora, o ator jovem tem uma energia, uma disposição, uma intuição que nós vamos perdendo ao longo do tempo. Então, eu acho que esse equilíbrio é o que a gente tem que encontrar. É, muito legal. E fora aqui a peça, você está com outros projetos? Eu estou, eu estrei essa semana a novela do... Alôs! Eu estrei essa semana a novela do Lombardi, na Record, chamada Pecado Mortal. É o meu sexto trabalho, eu estou me andando uma atrás da outra lá. Eu faço uma personagem divertidíssima e séria ao mesmo tempo. Ela é uma corrigidora de polícia e chefe de corrigidoria. E a novela se parte nos anos 70. Então, isso é uma delícia, porque são os anos da minha juventude, as músicas são deliciosas, as roupas são incríveis, aquelas roupas bem de época, tem hippie, tem tudo que você pode imaginar. Tem disco, então está sendo muito divertido isso também. Que legal, uma forma de reviver, né? Exatamente. Então, é bom, é isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Obrigada.